FITNESS Te trompei no baile, tava manchado e bonito Como de costume eu te conheci Nada mudou, só acrescentou um novo amor Na sua vida e vi que meu tempo passou Te trompei no baile, tava manchado e bonito Como de costume eu te conheci Nada mudou, só acrescentou um novo amor Na sua vida e vi que meu tempo passou Como passou, me injuriou vendo a garupa outra aqui comigo Isso é sonho, tu superou Me chateou e eu vou tentando te esquecer de gostar Outros amor Como passou, me injuriou vendo a garupa outra aqui comigo Isso é sonho, tu superou Me chateou e eu vou tentando te esquecer de gostar Outros amor Outros amor Outros amor Aí, Diego NVI Então pega a visão Ó Fala galera, não se esqueçam também de acompanhar a FITNESS em todas as nossas redes sociais Inclusive no Tik Tok FITNESS, junto mais felizes